Música Olá, boa noite. No ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Foi entregue hoje no Palácio do Planalto o 29º Prêmio Jovem Cientista. Mais de 1.500 pesquisas de todo o Brasil concorreram à premiação e entre estas, nove foram selecionadas em diferentes categorias conforme o grau de formação do pesquisador, mestre e doutor, estudante do ensino superior e estudante do ensino médio. Também foram entregues prêmios de mérito institucional e mérito científico. O ministro da Ciência e Tecnologia destacou que o prêmio da publicidade para a vocação do brasileiro na ciência. Esse prêmio que coroa a nossa gestão, em especial no campo da pesquisa, da ciência e inovação, é a oportunidade que a gente tem de mostrar o talento dos brasileiros e o quanto eles podem render com o apoio do poder público e com o apoio do capital privado. Durante a premiação, o presidente Michel Temer disse que o país deve muito ao desenvolvimento científico e destacou investimentos realizados por seu governo para garantir a pesquisa no Brasil e para valorizar os pesquisadores. Nós contamos com a inteligência e criatividade de nossos cientistas e pesquisadores, aliás, magnificamente representados nesta tarde. Portanto, eu quero transmitir os cumprimentos a todos os agraciados, mas especialmente a inestimável colaboração que prestam ao país. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, eu folgo muito o que sabe em saber que o nosso é um governo que valoriza a ciência e reconhece o papel fundamental do pesquisador. Nós não nos deixamos vencer pelas dificuldades. Fizemos questão, graças à grande atuação do Kassab, de toda a sua equipe, do presidente do CNPq, de todos aqueles que trabalham nessa área, nós fizemos questão de enaltecer e estimular as contribuições da comunidade científica para o desenvolvimento brasileiro. Em entrevista à TV do Grupo Estado, hoje pela manhã, os ministros Ronaldo Fonseca, da Secretaria-Geral da Presidência, e Moreira Franco, de Minas e Energia, fizeram um balanço da gestão do presidente Michel Temer. Para o ministro de Minas e Energia, o governo agiu de forma rápida e eficiente na reversão do cenário de crise econômica. Nós estamos há sete meses com os consecutivos, com emprego sendo gerado. Como já disse o Ronaldo, os índices macroeconômicos são extremamente confortáveis. E repetindo a imagem muito apropriada que ele criou, o doente saiu da UTI, mas está em um quarto ainda doente. Não pode pegar a gripe. Não pode pegar a gripe. E o problema é fiscal, e o problema fiscal é a previdência. O governo está gastando 75% das despesas em pagamento de pessoal e aposentadoria. Isso a União. Os estados todos quebrados, os municípios todos quebrados. Então veja que é uma situação que requer muita dedicação, muita firmeza, muito entusiasmo e muita vontade de obter bons resultados na área fiscal. Segundo o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, a ingestão de mais de 80 bilhões de reais na economia com a liberação das contas inativas do FGTS e do PIS-PASEP foram algumas das razões para se chegar ao final do governo com dados macroeconômicos positivos. Além disso, para os ministros, outro destaque da gestão do presidente Michel Temer é o Programa de Parcerias de Investimentos, que superou as metas colocadas inicialmente. De 193 projetos qualificados pela PPI, que é o Programa de Parceria de Investimentos, 105 foram concluídos, mais uns 17 até o final de dezembro serão concluídos, com investimento de 236 bilhões de reais e o que o ministro Moreira falou dessa credibilidade que o Brasil passou a existir, você vê, nesses 236 bilhões nós temos mais de 20 países envolvidos nesse investimento, credibilidade que o Brasil gerou lá fora. Nós chamamos o CAD para criar um ambiente de concorrência adequado do ponto de vista regulatório, o Tribunal de Contas para acompanhar e nos ajudar a definir as regras. Os editais eram todos feitos em inglês, espanhol e português. Os prazos de análise, que no passado você tinha 20, 30 dias, passaram a ser no mínimo 100 dias entre a publicação do edital e a realização do leitão. E em inglês também? Em inglês também. Então, o seguinte, quer dizer, foi uma mudança não só do ponto de vista financeiro, mas sobretudo do ponto de vista de restabelecer a segurança jurídica e a credibilidade do país. 200 vagas do programa Mais Médicos vão ser abertas hoje a partir de agora, 6 horas da tarde. Os postos são de médicos que se inscreveram, mas desistiram de ingressar no programa. O edital de convocação do Mais Médicos segue até sexta-feira para aqueles que têm registro profissional no Brasil. A partir de hoje, o Ministério da Saúde vai atualizar o sistema diariamente com as vagas de desistência. Segundo o Ministério, o principal motivo alegado pelos médicos foi incompatibilidade de horário com outras atividades. Outra parcela de profissionais informou que entrou em residência médica, recebeu nova proposta de trabalho ou teve problemas pessoais. Todos os detalhes estão no site do Mais Médicos. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com 25 empresários do setor financeiro. Pelo Twitter, o presidente afirmou que ouviu do grupo mais uma confirmação do acerto das medidas adotadas durante a sua gestão. Temer escreveu que foi informado pelos empresários sobre o crescimento no volume de investimentos feito pelo grupo. De acordo com os empresários, em 2017, nenhum novo funcionário foi contratado e nenhum investimento foi feito. Já este ano, o grupo anunciou que investiu quase 500 milhões de reais e contratou 1.500 novos funcionários. Ainda na rede social, o presidente manifestou a alegria de receber essa notícia no fim do seu mandato. E o presidente Michel Temer foi homenageado pelo setor de biodiesel. Na cerimônia em Brasília, disse que o brasileiro precisa se orgulhar de um país, que é o celeiro que alimenta o mundo. Com uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, o Brasil também é destaque na manufatura de fontes renováveis. O biodiesel, produzido através de fontes vegetais, como a soja, é energia limpa e é usada como combustível para setores de transportes e da indústria. Hoje, o Brasil produz mais de 5 bilhões de litros anualmente. E com a política nacional de biocombustíveis, o RenovaBio, criado pelo governo federal em 2016, a meta é ampliar para 10 bilhões de litros ano até 2023. Além de garantir investimentos para o setor, a medida pretende reduzir em 10% as emissões de gás carbônico nas áreas de energia e transportes até 2028, como prevê o Acordo de Paris, assinado pelo governo brasileiro. Além de ser um dos maiores produtores de combustível limpo, o Brasil também cumpre o papel de liderança mundial sobre energia renovável. Para os produtores brasileiros de biocombustível, reunidos nesse evento em Brasília, o RenovaBio é um programa de transformação. Com o RenovaBio, o Brasil fez história e reafirma sua referência internacional na área de energia limpa, o que tem sido comprovado pela adição internacional e o reconhecimento alcançado através da plataforma para o biofuturo. Nós implantamos as bases do RenovaBio, que é um programa de caráter ambiental e que dá um diferencial para o Brasil continuar sendo referência em combustíveis renováveis. Homenageado no evento, o presidente Michel Temer destacou a importância do biocombustível. Ainda agora, no G20, em Buenos Aires, quatro chefes de Estado me falaram desta conquista que nós fizemos aqui no Brasil. Todos os locais onde eu vou, eu percebo um otimismo extraordinário com o Brasil nas viagens internacionais, um interesse pelo Brasil de investir no nosso país e entusiasmados. Eu sinto que no Brasil nós somos um pouco pessimistas. Interessante nós, ao invés de nos envaidecermos, de dizer estamos crescendo, o Brasil tem potencialidades extraordinárias. Nós somos um celeiro que alimenta o mundo no setor agropecuário, no setor do agronegócio. E hoje o presidente eleito, Jair Bolsonaro, cumpriu a agenda aqui em Brasília. Em conversa com a imprensa, o presidente eleito falou sobre o projeto para a reforma da Previdência. Bolsonaro disse que vai discutir a proposta com os líderes partidários. No primeiro mês é impossível, nos primeiros seis meses, com toda certeza, o Congresso começará a votar essas propostas. Que inclusive eu disse, por ocasião de uma das reuniões de ontem, junto a bancadas, nós queremos, antes de mandar qualquer proposta para a Câmara, convidar os líderes partidários para discuti-la, convidar suas respectivas assessorias técnicas, para quando mandaram para a Câmara, ela pouca coisa seria alterada para a sua votação. Se fosse possível, aprovaria logo no dia 1º de fevereiro. Nós temos que respeitar, logicamente, o calendário, né, para a tramitação de proposições, e gostaríamos, pretendemos, logicamente, aprovar, porque não é uma proposta minha, é do Brasil. Se nós continuarmos sem fazermos reformas, daqui a pouco nós estaremos na mesma situação que a Grécia esteve há pouco tempo atrás. E seria o pior dos quadros, não me entendendo. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí, é 619-9867-8787. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho